No cartório eleitoral de Caruaru, os trabalhos começaram no início da semana. Aproximadamente 50 técnicos fazem a preparação das urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano em 11 cidades do Agreste. Hoje, as urnas que serão utilizadas em Caruaru começaram a ser preparadas. Os técnicos de urna, que foram previamente treinados pela Justiça Eleitoral, ligam a urna, fazem todo o processo de iniciação, colocam nela as informações contidas nessas mídias, as informações biométricas dos eleitores e dos candidatos, como nomes, partidos e números que ficam gravados. Essa preparação se iniciou na segunda-feira, são várias cidades que compõem o polo de Caruaru. No dia de hoje é a centésima quinta zona de Caruaru e ela está se encerrando na segunda-feira com a 41ª zona aqui de Caruaru, que envolve o município de Riacho das Almas e uma parte da zona rural aqui da cidade. As urnas eletrônicas têm um sistema de segurança que garante o voto secreto e protege os dados dos candidatos, garantindo segurança no resultado das eleições. A gente alimenta a urna com os sistemas que são necessários, os técnicos fazem os testes para saber se essa urna está realmente funcionando corretamente, seguida essa urna é lacrada, acondicionada na sua caixa, na quinta-feira segue para o batalhão, fica sob escolta da Polícia Militar para que na sexta-feira esses caminhões possam distribuir essas urnas nos locais de votação.